Uma vida inteira pela frente. Ah, mas aí eles já estão... Eles chegaram com o carro no hospital, né? No pronto-socorro e tal. Vamos ver. Ah, provavelmente foi escoltando esse pá, não? Acho que foi escoltando. Os policiais são informados sobre o bebê engasgado. É, mano, é foda, bebê engasgado. Doideira, velho. Sai do meio, sai do meio. É, provavelmente eles estão abrindo. É, eles estão abrindo. Eles estão abrindo espaço para os caras. O trânsito está congestionado. Deve a toda subir o deslocamento. É, já foi bem diferente do que foi com a gente aqui. É, aqui eles foram escoltados. Aqui eles foram escoltados para levar para lá. O policial já fez o bagulho. Com calma e técnica, a polícia militar salva mais uma vida. Mano, o tanto de bebê que morre desse jeito não é pouco não, tá, velho? Engasga e não consegue voltar, dependendo. Voltou, coisa linda! Voltou, velho. Olha aí, olha o tanto que ele ficou vermelho. Eu lembro que a mãe ficou vermelhaça também, mano. Tadinha, velho. Calma, senhora. Calma, tá demais. Calma, calma. Caralho, salvou. Não, comigo e com a Luciana foi bem mais tenso. Quer dizer, eu não sei como é que foi o antes, né, mano? A gente está vendo aqui da visão do policial aqui já, quando ele já escuta. Não sei como é que foi o antes. Mas comigo e com a Luciana foi muito pior, velho. Porque, tipo, era a primeira, era muito cedo. Era, tipo, mano, seis da manhã, por aí. E aí eu estava no PC aqui e foi no mesmo dia que alguém morreu lá, mano. Acho que o Pelé morreu. No dia que o Pelé morreu. Um dia depois do Pelé morrer. Um dia depois do Pelé morrer. E aí eu estava no PC que eu estava virado. Mano, eu ouvi, né, a neném meio que chorar. Aí eu fui ver, a Luciana viu que ela estava engasgada e tentou fazer esse exercício, tá ligado? Tentou fazer esse exercício. Fazer aqui na barriguinha. Virar, bater, não deu certo. Eu peguei e tentei fazer também. A Luciana falou, mano, vamos para o hospital. E a gente não tinha carro na época. Eu já falei, mano, chama o Uber. Já chama o Uber. Meteu o que dava para meter no bolso, tipo, de celular, não sei o quê. Leva, leva, leva. Chamou o Uber. O Uber estava aqui na frente do condomínio. E aí a Luciana já mandou mensagem para ele falando, ó, não cancela, pelo amor. Não cancela porque minha bebê está engasgada e tudo mais. E aí o cara ficou parado lá na frente. Saiu correndo, saiu correndo, saiu correndo. Mano, o meu short caindo. O meu short, tipo, de jogar bola caindo porque estava o short, a chave, tudo dentro do bolso. E eu correndo, a Luciana chorando pra caralho. A gente entrou dentro do Uber e aqui de frente para o condomínio tem um semáforo, tá ligado? E aí a gente falou, mano, e praia, o hospital é para o lado contrário. Para o lado contrário do sentido que é aqui o condomínio. E aí eu falei, mano, faz a conversão aqui, faz a conversão aqui, faz a conversão aqui. Porque, mano, a gente não tem tempo. E aí o cara meio naquela, tipo, mano, se eu fazer a conversão vou tomar multa, não sei o quê. Ele foi e fez. Quando ele fez a conversão, ele passou no sinal vermelho e passou para a outra pista da avenida, que não podia, a gente deu de cara com a viatura, tá ligado? Que estava no posto de gasolina. E aí na hora ele já, ô, 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 não sei o quê e tal. Já meio que ia dar uma bronca. Aí a Luciana falou, não, pede ajuda pra eles, pede ajuda pra eles. Eu já saí do carro, já, mano, já, mano, ajuda, 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 tá engasgado. Aí o policial já pegou, já tentou fazer o bagulho. Falou, mano, vamos pro hospital, vamos pro hospital. Aí todo mundo entrou. Aí nós tirando caixa com equipamento, lanterna, um monte de coisa do banco de trás. Entrou lá dentro e ele, mano, marcha, marcha. Ligou o Giroflex. Aí, mano, qual hospital que vocês têm convênio e tal, mano? Foda-se convênio, vai no hospital mais próximo. Tem um hospital aqui perto, aqui que é tal, vai lá. Vocês têm convênio? Não tem, mas que se foda, vai lá. E aí foi, mano, já chegou. Quando a gente chegou lá, o hospital era na... Tava na contramão da via que não estava vindo, tá ligado? A viatura já entrou na frente do ônibus, assim, que era na frente do hospital. Já desceu no... Mano, quando eu desci eu não sabia nem onde é que estava o policial. O policial já estava lá dentro com a neném. Ele entrou lá dentro com a neném, mano, já dando na mão das mulheres, tá ligado? E aí... E aí as mulheres já começaram a fazer os procedimentos e tudo mais. E aí ela voltou, tá ligado? Mas, tipo, mano, ela ficou uma cota, tipo, sem conseguir respirar, mano. Foi doideira, mano. Foi doideira, porque, tipo, era desesperador. Porque a gente via que ela conseguia jogar pra fora, mas não conseguia jogar pra dentro, tá ligado? Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo. Ela conseguia chorar pra fora, mas não conseguia respirar pra volta. Pra voltar, tá ligado? Tipo assim, ó. Ela fazia... Desesperada, ela fazia... Ela não conseguia fazer pra voltar. Tava com... Ela bronco aspirou, né? Então tinha bagulho aqui. Então, tipo, mano, nós tava desesperado. Meu Deus, eu não tava conseguindo respirar. E nós correndo, 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 correndo. Todo mundo dos funcionários aqui do condomínio ficou em choque. Não sabia o que tava acontecendo, tá ligado? E aí eu conto essa história. Eu contei essa história aqui no canal Gabriel Lopes. Quer ver, ó? Tem um canal chamado Gabriel Lopes, meu. Que tá meio parado, mas é... Mas eu conto isso aqui, ó. Nesse vídeo aqui, ó. O milagre, uma tragédia. É esse vídeo aqui. O milagre, uma tragédia. Depois vai no YouTube, lá nesse canal aqui, Gabriel Lopes. Procura lá, Gabriel Lopes. É meu nome, né? Gabriel Lopes. Aí vai ter esse vídeo aqui, ó. O milagre, uma tragédia, tá ligado? Esse vídeo aqui é o que eu conto toda a história, tá ligado? Toda a história. E aí, mano, e aí graças a Deus, tipo... Deu boa, tal. O neném sobreviveu. Até ver aqui se eu acho aqui... A foto do dia pra mostrar pra vocês, tá ligado? É, mas enfim. É a foto que tá no Insta, lá. É a foto que tá no Insta, lá. Essa aqui. E esses foram os policiais que ajudaram nós lá. Que... Que ajudaram a salvar, mano. No dia, tá ligado? Aí, mano, a Luciana tava em choque, tá ali em choque. A Luciana tava passando mais mal que a neném, tá ligado? A neném, mano, depois de, sei lá, uma horinha ali, passando e tal. É... Aspirando, os treques e tudo mais. Ela já tava sua avó, ela não sabia nem o que tinha acontecido, né? Tipo, neném, inocente, ela nem sabia o que tava acontecendo. Mas a Luciana tava passando mal os assos, tá ligado? E eu tentando acalmar ela e eu em choque. Foi a primeira vez que eu tive essa sensação, tá ligado? Essa sensação de, tipo, de... De, tipo, mano, meu Deus, velho. Fudeu, tá ligado? E aí, no vídeo lá, que eu conto aqui, né? Com o milagre e uma tragédia. A tragédia, no caso, o milagre foi, mano, tudo que aconteceu pra ter dado certo, tá ligado? Que é o... que foi ter chamado o Uber, o Uber tá aqui na frente, o Uber aceitava ficar parado. A gente ia ter conseguido correr até ele. Ele fazia a conversão, nós dava de cara com a polícia, a polícia parar, ajudar nós, levar nós a tempo, tá ligado? E ter dado tudo certo. Essa foi a parte do milagre e a parte da tragédia, eu falo no vídeo também. Que é que, depois que já tinha... tava meio que normalizado, as mulheres falaram, olha, vai ficar em observação. Vai ficar aqui pelo menos oito horas em observação. É... pai, vai pra casa, pega documento, pega a mamadeira dela, pega as coisas dela pra você trazer pra cá. É... que a mãe, né? Fica aqui com ela, esperando aqui que ela vai ter que ficar em observação. Aí eu fui sair do hospital, tava na calçada chamando o Uber pra ir pra casa. E aí eu tava, tipo, mano, meio em choque, assim. Eu tava sentado, eu sentei na calçada e fiquei meio em choque, assim, tá ligado? Tremendo, tipo, caralho, mano. Caralho, mano. O que aconteceu, velho? Não sei o quê. Tava em choque, adrenalina no corpo, né? E aí veio um mano até mim, assim, tipo, mais ou menos da minha idade também, tá ligado? Falou, foi você que entrou aqui com a sua filha e tal, não sei o quê. Aí eu, tipo, não entendia. Eu falei, oi, não entendia. Aí ele falou, foi você que entrou com a sua filha aqui e tal? Aí eu falei, foi, foi. E ele tava chorando, tá ligado? Aí ele falou, e ela tá bem e tal? Falei, mano, ela tá bem, tá bem. Graças a Deus, ela tá bem. Aí ele, pô, mano, acabei de perder minha filha, velho. Aí, mano, quando ele falou isso aí, ele chorando, mano. Mano, eu só travei, assim, tá ligado? Eu conto essa história no vídeo. Mano, eu só travei, mano. Eu fiquei, tipo, gelado, assim, tipo, mano, da cabeça aos pés. Eu fiquei totalmente geladaço, assim, tipo, mano, sabe como... Vé, o tempo parou pra mim ali, o tempo parou. Eu fiquei totalmente gelado, arrepiado. Eu não sabia fazer o que falar, tá ligado? E eu, tipo, mano, eu só quebrei total. Quebrei total, tá ligado? Fiquei na maior bad total. Aí abracei o cara, falei, mano, mano, eu nem sei o que dizer, tá ligado? Nem sei o que dizer, mano. Não sei o que dizer, tá ligado? E aí o cara falou, mano, é foda, é foda, chorando. Aí eu fiquei, caraca, mano, que bad vibes, tá ligado? Que bad vibes, tá ligado? O cara da minha idade ali também tinha acabado de perder a filha dele. E eu tinha acabado de quase perder a minha, tá ligado? E ali, naquele momento que eu fiquei, mano, caralho, poderia ter acontecido comigo, entendeu? Porque como aconteceu tudo muito rápido, a gente chegou no hospital e meio que tava tudo bem. Eu ainda tava em choque do que tinha acontecido. Mas meio que tava suave, tá ligado? Não, tá tudo de boa. Quando eu vi que o cara tinha perdido a dele, eu fiquei, mano, caralho, mano. Nossa, velho, tá ligado? Podia ter sido eu, mano, não sei o que, tá ligado? E ali que eu quebrei total, velho. Porque do mesmo jeito que eu nem sabia o que falar pro cara, eu tenho certeza que, mano, ninguém... Se naquele momento eu ia, Lu, perde a Mayumi ali, mano, não sei o que seria da minha vida, tá ligado? Não ia ter, acho que nada que poderia me salvar disso, tá ligado? Eu fiquei na bad total, mano, na bad total, velho. Pra eu não poder ajudar o cara, pra eu não poder falar nada, sabe? Uma vibe assim, tipo, mano, velho, nada, nada. Absolutamente nada que eu faça, que eu fale, nada vai adiantar, mano. É a dor que esse maluco tá sentindo, tá ligado? Nada, velho. Doideira, velho. Doideira, velho. Muito, muito bad, muito bad, muito bad a vida, tá ligado? Aí a Mayumi precisou da cirurgia por conta disso, tá ligado? Por conta que na maternidade lá, quando a Lu ganhou ela e tudo mais, elas não viram que ela tinha a língua presa, tá ligado? A Mayumi tinha a língua presa. E por isso que ela não conseguia cuspir. Então, como ela tinha a língua presa, quando ela acabou se engasgando, ela não conseguia jogar pra fora aquilo. E acabou que ela engoliu e respirou. E é por isso que aconteceu isso, tá ligado? E aí a gente teve que fazer a cirurgia dela. E a cirurgia foi mal complicada, demorou pra caramba. Mas agora ela já tá de boa, tá ligado? A língua dela já tá bem cicatrizada, graças a Deus e tal. Mas foi uma bala, tá ligado? Foi uma nota. Por isso que eu peço pra vocês mandar pics na live. Por isso que eu peço pra vocês virarem sub na live. Eu sei que não é obrigação. Tô falando isso aqui pra vocês fazerem isso. Tipo, mano, dá o pics aí. Seja sub aí. É mais se vocês puderem ajudar, quiser ajudar. Porque a fase não tá boa, tá ligado? A fase não tá boa de verdade. Mas as coisas vão melhorar. Mas as coisas vão melhorar. Vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo, tá ligado? Mas, mano, doideira. Quando eu vi o vídeo ali dos policiais, eu já... Eu já... Já passou o filme na hora, assim. Por isso que eu até gelei, tá ligado? Eu achei que era o vídeo do dia que aconteceu lá. E nem sei se vai virar vídeo no canal deles lá um dia. Alguma coisa assim. Não sei, mas... Mas, enfim, mano. Enfim, doideira, mano. Acontece, né?